Está se destruindo o sistema econômico brasileiro. As pequenas e microempresas estão fechando suas portas. O governo vem e faz um pronamp agora, depois de todos esses meses, sem fazer nada. Um pronamp a 6% de juros, quando era de 0,5% de juros. É um verdadeiro absurdo. A micro e pequena empresa vai quebrar. Mas, por outro lado, os bancos, as grandes empresas, estão ganhando bilhões. Estão aumentando seus lucros com a especulação. Então, quem não trabalha efetivamente, quem não bota um prego na madeira, não deixa de ganhar dinheiro. Mas aqueles que trabalham, que labutam, os trabalhadores, os pequenos e microempresários, a pequena empresa. Aqueles que têm que, de fato, suar a camisa, acordar cedo para trabalhar. Esses não têm refresco. E é contra isso que esse congresso tem que se rebelar. Esse congresso representa o povo brasileiro. Foi eleito pelo povo. Não pode assistir essa situação sem fazer absolutamente nada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL